O que é isso? Oi! Oi! Que manejo! Vai, peraí que eu vou aí com você, peraí! Tem barulho, tem barulho! Vai escutala! Não consigo ver que eu vou lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá! Quem pode, Henrique, não pode, vai! Não! Vai, peraí, Alain! Não dá para a senhora! É forte, não vai lá! Eles também não tiram de forte! Vai, é o cavalo! Se estuda! Se estuda! Vai, vai estudar! Vai estudar! Vai estudar! Vai rinconóis, papai! Vai, estuda bastante! José, pode dar no chão! Ai, que lindo! Boa tarde! Ó! Se cuidem! Vai ficando vermelho! Tem que vermelho! Tem!